Tudo e tudo é dele João, você não tem o que Perdeu seus leis, eu sigo seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus sou bom Bendito seja o nome do Senhor A ele é a glória A ele é a honra E o amor Quando eu vi, às vezes não sei o que Chート, como não volta ainda a adorar Se não tem motivos pra cuba Abordona este Deus que me morre Mas eu não adoro pelo que Ele faz Nem menos por um mesmo atendido Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele e tudo é feliz John, você não deu os dias Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Aleluia, glória Aleluia, ele merece boa glória Aleluia, glória Aleluia, glória Aleluia, ele merece boa glória Aleluia, glória Aleluia, glória Pra sempre a fé Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Aleluia, glória 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 Achei, Lula, Umbra!